Os que lançam a semente entre lágrimas Ceifarão com alegria Os que lançam a semente entre lágrimas Ceifarão com alegria Quando o Senhor reconduziu nossos cativos Pareciamos sonhar Encheu-se de sorriso nossa boca Nossos lábios de canções Os que lançam a semente entre lágrimas Ceifarão com alegria Entre os gentios se dizia maravilhas Fez com eles o Senhor Sim, maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Os que lançam a semente entre lágrimas Ceifarão com alegria Mudai a nossa sorte, ó Senhor Como torrentes no deserto Os que lançam a semente entre lágrimas Ceifarão com alegria Os que lançam a semente entre lágrimas Ceifarão com alegria Chorando de tristeza Chorando de tristeza Sairão espalhando suas sementes Cantando de alegria Voltarão carregando seus feixes Os que lançam a semente entre lágrimas Ceifarão com alegria Os que lançam a semente entre lágrimas Ceifarão com alegria 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 Amém